E aí, Cláudia, tá pronta? Tô! Quase! Cláudia, chegaram, tá pronta? Tô! Só o cabelo secar que esses fios aparecem. Quase! Nova linha C de Hidraloe com redução de frizz, pra acabar com aqueles fiozinhos que teimam e ficar fora do lugar. Tá pronta, Cláudia? Tô! Pronta! Nova linha C de Hidraloe, seus fios rebeldes no devido lugar. E aí, Cláudia, seus fios rebeldes no devido lugar.